Mais econômicas e com vida útil maior, as lâmpadas de LED já estão mais presentes nos lares brasileiros. Um projeto no interior de São Paulo está promovendo a substituição de milhares delas. Na casa de Claudi, a maior parte das lâmpadas é de LED. Ele reconhece a importância na economia e os benefícios para o meio ambiente. Praticamente trabalhei nessa área de eficiência energética, então a gente tem noção do custo de energia. Segundo as projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% neste ano. Mais um argumento para buscar alternativas para economizar. Renato é eletricista e acompanha a evolução do mercado e uma maior conscientização da sociedade. Ele lembra que as lâmpadas de LED podem durar até 15 vezes mais do que as tradicionais e consomem menos energia. Ela é 80% mais econômica que qualquer outra lâmpada. Então, e fora isso, Rodrigo, a questão da economia, a questão da luminosidade dela no ambiente, entendeu? Você pega a lâmpada fluorescente, ela é amarelada, então dificulta a luminosidade do ambiente. Você pega uma lâmpada LED, ela é clara, a cor dela é viva. Nesta instituição de ensino na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, aos poucos as lâmpadas fluorescentes estão sendo trocadas. Os alunos têm elogiado bastante esse trabalho que a gente tem feito aqui, em questão de visual, né? Da sala ter ficado mais clara, de ter ficado em um ambiente mais vivo em relação à lâmpada LED. O Brasil já chegou a produzir 250 milhões de lâmpadas fluorescentes por ano. Hoje, a percepção do uso dessas lâmpadas é diferente. Ela tem vapor de mercúrio dentro dela, que é extremamente prejudicial, tanto para o meio ambiente, quanto, por exemplo, se uma pessoa inalar um mercúrio, causa danos muito graves para a saúde da pessoa. Uma das mais importantes que nós consideramos é a conscientização dessa família e dessas pessoas, do entorno das famílias, sobre a utilização consciente da energia elétrica, que é um bem finito e precisa ter um cuidado. Neste projeto desenvolvido pela distribuidora de energia do Vale do Paraíba, mais de 20 mil lâmpadas foram substituídas no ano passado. A quantidade de energia economizada é suficiente para abastecer mais de 300 casas por um ano. A nossa pretensão é que a gente consiga trocar 19 mil lâmpadas em 2024. O seu Benedito já se conscientizou e vai trocar todas as lâmpadas da casa dele. Maravilha, eu trouxe duas lâmpadas, peguei quatro. E aí E aí Obrigado.